TV Geral, a micareta de feira primeiro passa aqui. A galera da TV Geral, beijo pra vocês. Que honra estar aqui, juntinho com vocês, nessa galera linda de Feira de Santana, com essa galera linda do Bloco Trote. São alegria, beijo, 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 a festa tá só começando, bora brincar, bora brincar na paz, bora curtir, a gente curte, a gente ama, porque essa micareta é isso, é alegria, é louco, com cheiro de amor. É bom estar aqui quando você voltar, bora brincar, bora brincar, bora brincar, bora brincar, bora brincar. Vou te dar amor de sobremesa. Mas se você diga que ninguém, é de ninguém. É de ninguém. As coisas vão te incomodar Eu não vou assim agora A vida nasce, não é mais ou mais O meu coração voa Deixa eu voar de ti E não é diferente Se eu não me cumpriu Se eu tá com sede, não Se eu tá com fome, então Toma! Quer repetir, tem mais Beba! Toma! Se eu tô sentindo Se eu tá com fome, então Toma, quer repetir, tem mais Leva, toma, leva, toma Você tá com gente, então Você tá com ó, não vejo mais a mais Quer repetir, tem mais Leva, toma, leva, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado, renovado, você mais informado